Música Criaturas das trevas Quer ser uma de nós? Não! Mas será? Seres diapóricos Transformando um antigo cemitério No lugar mais próximo do inferno Criaturas das trevas Filme inédito Hoje, depois do Globo Repórter No Festival de Verão Música Música Fiz, fiz, empresa é fiz. O melhor curso de inglês. Fiz, fiz, inglês é fiz. Diploma reconhecido pelo MEC. Matrículas abertas. Fiz, fiz, inglês é fiz. Oi, eu estou aqui, eu estou aqui, não, nós estamos aqui para falar naturalmente do Papa Tudo. E eu tenho que dizer para vocês que o Papa Tudo, o que, meu Deus, é a última semana, a última semana do... É, 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 claro, esta é a última semana do Papa Tudo do Ano Novo. Você tem esta semana para comprar porque domingo é o sorteio final. E eu garanto. Você sabia que as pernas e os pés são as partes do corpo que mais se ressecam? Atualidades do Centro de Pesquisa Vazenol. Para resolver esse problema só existe uma fórmula. O novo Vazenol Pernas e Pés. Diferente das loções comuns, é o único com o inovador alfa hidratante que acelera o processo de renovação das células da pele. O resultado é mais beleza, mais maciez e muito mais suavidade. Só Vazenol faz isso por suas pernas e pés. Vazenol. Pesquisa intensiva. Proteção intensiva. No verão todos gostam de aparecer, inclusive o herpes. Há qualquer sinal de feridas nos lábios ou órgãos genitais. Consulte seu médico. O herpes é transmissível, mas pode ser controlado. Não deixe o herpes estragar o seu verão. Novo Lipton Ice Team. O incrível poder luxar para apagar o fogo da sua sede. Lipton Ice Team. Apague a sede. Este verão tem sabor milionário. Promoção. Vem ação do macacola. Junte dez vedantes e responda. Qual o sabor mais gostoso do verão? Envie para a caixa postal 62646 e aguarde o sorteio. Você pode ganhar sozinho um milhão de reais. E tem mais. Junte as duas metades desenhadas nas tampinhas para ganhar milhares de prêmios. Vem ação Coca-Cola. A promoção milionária do verão. Altas ondas numa aventura alucinante no Havaí. Um rali muito louco no Sertão do Nordeste. E os gols da semana no Brasil e no mundo. Neste sábado, duas da tarde, no Esporte Espetacular. Emilioheres do Norte Rio de Janeiro Arrópura C spect�� Música 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 Abertura